Quais são as principais causas de otite nos cães e nos gatos? Geralmente, os animais que são alérgicos, eles predispõem muito mais ao aparecimento da otite como consequência. Então, aqueles animais que apresentam dematite atópica ou atopia, a alergia alimentar ou o que nós conhecemos por hipersensibilidade alimentar. Então, os alérgicos, eles têm uma propensão muito grande de representar a otite por consequência da alergia. Outras causas podem levar a um quadro desse, como, por exemplo, raças que predispõem. O passing hound, o golden retriever, o dancing hound, que são raças que têm orelha pendular, o conduto auditivo mais estreito e isso faz com que ocorra uma facilidade de proliferação de fungos e bactérias. Presença de carrapatos pode provocar uma otite, até um tumor, uma neoplasia pode causar otite.